Eu estava com dúvida em relação a se eu fizesse uma cirurgia, né? O que existe nessa cirurgia? Eu fiz e voltou. Eu também. Essa que é a minha dúvida, eu faço a segunda, na verdade. Eu não sei. Mas você sentiu diferença? Eu senti na época uma melhora, mas também consegui... O médico disse que ia melhorar 30% na época. Eu acho que isso é muito individual, não estou aqui te dando consulta médica. Estou só compartilhando a minha experiência. O meu voltou, ele falou, não, cara, não vai ficar 100%. Mas eu falei, cara, 30% na época era uma coisa que eu... Enfim, achei que valeria a pena. Hoje em dia, não estaria disponível. É, porque assim, você já canta. Seu instrumento número um é cavaquinho. É muito comum ter uma hora que todo mundo canta junto, mesmo que você não seja solista. Sim, sim. Então você já canta? É isso? Sim, eu canto. Eu toco e canto. Ah! Eu toco e canto. E você sente... Dificuldade. Sinto muita dificuldade. É por conta da respiração mesmo, assim. Cansa muito, né? Porque eu sei que... Deixa eu tirar. Sabe o que é bom dormir com esse negócio? Ajuda muito. Porque você... Você respira pela boca à noite? Respira. É. É o que resseca mais a laringe. Mas também não impede, não. Também se você... Quantas horas você canta? São muitas horas? É, tem microfone? Três horas. Três horas. Com microfone. É. Entendi. É. Não direto, né? Uma hora e meia, o intervalo mais uma hora e meia, assim. Entendeu? Tem uma... Antes de cirurgia, talvez, você pensar em fazer um preparo... Preparo vocal para conseguir ter maior resistência. Porque quando a gente vai ficando cansado, se não conseguir respirar, às vezes é o corpo que está cansado, né? Como um todo. Porque o cantor, ele canta o corpo inteiro. O corpo vai ficando cansado, não consegue respirar direito. Então, aí, outras coisas vêm ajudar. Então, a musculatura de fora da laringe vem ajudar. E que não é muito bom, assim, isso o tempo inteiro. Você pode também estar cansado, de verdade, por cantar três horas. São muitos dias seguidos que você tem que cantar? Não, não, não. Normalmente dois, assim. Tem dia que a gente toca mais de uma vez por dia, né? Acaba fazendo mais de uma vez. Começa a reparar se você... Se o fato... Porque para o cantor, o sono é muito importante. Se você aquecer a sua voz falada, se a sua voz já não melhora. Eu acho que você podia tentar fazer... Você fazendo... Tendo uma rotina de exercícios de canto antes de operar. Eu tenho. Na verdade, eu já até tenho. Eu faço acompanhamento, assim. Aí eu tenho minha rotina diária de exercícios e tudo mais. Aí eu só que teve... Eu estava com dúvida dessa questão mesmo de até onde isso pode atrapalhar, né? Porque como o ar, ele não vem muito, né? Então... E tem uma coisa também de procurar abrir mais espaço do que puxar o ar, né? E na hora de cantar, a gente respira pelo nariz e pela boca. A gente não respira só pelo nariz. Eu acho que o lance mesmo era de dormir respirando à noite, né? O respirador bucal noturno. Então, assim... Acabava que eu sentia isso, que acordava com a voz mais cansada, mais pra baixo, assim, sabe? Porque eu tinha ressecado. Então, a hidratação, fazer exercícios de manhã, de voz, pra poder passar o dia já com a voz boa. E melhorar, tirar um pouco dessa questão de dormir e ficar muito ressecado, né? E acordar com a voz mais grave, assim, né? Beleza. Ah, mas só de saber que você tem também, eu fico mais tranquila, então, que se você convive com isso e tem, né? Dá pra conviver, sim. Dá pra conviver, sim. Dá pra conviver, sim.